E aí pessoal, tudo beleza pura? Sem mistura? Então. Então o que? Começa de novo. Tudo beleza pura sem mistura? Então, hoje eu vou falar sobre isso aí mesmo. Vai? Beleza pura sem mistura? E aí pessoal? Não, mais de novo, de novo, de novo. E aí pessoal, tudo beleza pura sem mistura? Hoje eu quero gravar um vídeo pra vocês diferente. Hoje eu quero falar de um assunto muito sério sobre relacionamento. Relacionamento no Facebook. Eu vou dizer relacionamento, namoro no Facebook. Isso é o que tem. São tantas frases que a gente vê sobre mulheres que ficam irritadas. Tô cansada de ver. Gente, pelo amor de Deus. Eu tô cansada de ver mulheres irritadas por causa de busca de relacionamento. Alguém tem que falar pra esses rapazes que o Facebook não é um site de relacionamento. É, tá bom. Ontem já se viu uma coisa dessa, olha pra você ver. E o que que esse book ainda ajuda, né? É verdade. Quer dizer, às vezes não. Aí o camarada vai lá na lista lá, né? Amigos à disposição. Lógico, ele vai atrás das mulheres. Aí sai catando as mulheres como se fosse satoshi de bitcoin. Aí cata aqui, cata ali, cata aqui, cata ali. E vai catando mulher. Enche o perfil de mulher. A mulher demora pra aceitar o pedido de amizade. Quando aceita o pedido de amizade, né? Vai lá, mulher gentilmente, vai lá, clica, aceita o pedido de amizade. No que aceita o pedido de amizade, aí o que acontece? O Facebook vai e fala assim, ó. Vai lá, vai lá, fala oi lá pro seu amigo lá. Nem amiga não, é amigo. Vai lá, vai, vai lá. Fala oi pro seu amigo lá. Eu não quero. Aí o camarada, já todo aceso, né? Já recolheu muito satoshi de bitcoin, né? Que é... Mas é verdade, gente. Aí o camarada vai lá, ele já não fala nem oi. Aí já chega. Oi, gatinha. E aí, você tá lido? Tem cã? Tem cã? Vai, libera cã aí pra mim. Tem uns que xinga aí. Se não liberar, xinga. É, sério? Aí diz assim. Aí tem uns, né, que fica só repetindo as mesmas frases. Aí o mulher olha. Tem umas que nem olha, né? O camarada vai e fica lá, né? Fica naquela insistência. Fica naquela insistência. Aí começa. Aí todo mundo fica sabendo que aquela mulher tá passando por aqui. Porque aí vem as frases, né? Aí vem as frases compartilhadas. Isso não seca, sobra. Faz assim, ó. Não seca. Pode ser. Não seca. Seca. Aí vem as frases, né? Que todo mundo fica sabendo que aquela mulher tá sendo perseguida porque... Aí começa a compartilhar aquelas frases, né? Tipo essa daqui, ó. Só porque eu aceitei a sua amizade com o Facebook, não quer dizer que eu quero receber um inbox três seguintes depois. Por aí vai. Aí vem mais um. Aí ainda coloca assim. Atenção! Quando uma pessoa aceita o pedido de amizade no Facebook, significa que ela aceitou sua amizade. E não suas intenções. Quando ela comenta o seu status, significa que ela é sociável. E não que está dando moda. Quando ela curte o seu comentário, significa que ela gostou do que você escreveu. E nada mais. E aí, vamos lá. Aí vem a outra. Cuidado com a carência. Ela pode te fazer enxergar amor onde não tem. É lamentável. Aí continua. Não confunda solicitação de amizade com pedido de namoro. Em caso de carência, baixa o Tinder. Aí, para completar, ainda tem aquela frase, aquela frase mais ardida ainda que diz, às vezes satanás vem disfarçado de solicitação de amizade. Essa vai ser a minha melhor indicarice. E por aí vai. Então, essas frases, são as frases que eu peguei no Facebook. Alguma das frases que eu peguei no Facebook. Tem muitas. São muitas frases. Tem vezes que a gente fica o dia inteiro só vendo esse tipo de frase, porque quer dizer que a mulherada está irritada com os tais pedidos de namoro. E aí, gente, poxa, ô rapazes, ô meninos, por favor, não irritem elas. Você tem que saber que as mulheres entram no Facebook, não é para namorar. Sabia, não? Elas entram no Facebook é para ver fofoca, para ver quem morreu, para saber do Bolsonaro, do Lula, entendeu? Beleza, beleza. Elas entram para jogar, sabe aqueles joguinhos, então? E as mulheres querem saber da fofoca da vizinhança, fofoca dos amigos, saber quem casou, quem descasou, quem morreu, quem levantou. Quer dizer, sei lá, por aí vai. Então, meninos, pelo amor de Deus, para de ficar atazanando as meninas, que elas ficam muito irritadas. Não faz isso com elas, não. Tá bom? É só para descontrar ali. Você que não é inscrito no meu canal, aproveita. Se inscreve aí, para continuar comigo, saber das novidades. Se inscreve no canal, dá o joinha, para me continuar com o meu trabalho. Ative as notificações, certo? Então, gente, ó. Fica chateado comigo, não, tá? Mas, por favor, não fica irritando as meninas, não. Porque elas ficam muito irritadas. Tchau. Até o próximo vídeo. Agora eu quero que a senhora grave outro vídeo. Você não vai pegar isso aqui, para poder... Você é doida, né? Eu sou, lógico que eu sou. Você é maluca, Liz. Mas eu estou derretendo aqui. Estou derretendo aqui. Ela disse que vai colocar. Mas, ó, se não eu posso cortar. Como é que eu posso cortar? Pelo amor de Deus. Ah, isso depende... Tá bom. De mim. De mim. De mim.